Aconteceu, o Luizito Soares está registrado no BID e vai estrear pelo Grêmio contra o São Luiz de Juiz na Recopa Gaúcha nessa terça-feira. A gente traz agora os detalhes do registro do Soares e também de outros nomes que vão jogar pelo Grêmio na próxima terça-feira. Se inscreva por aqui no canal do Portal do Gremista e já deixa aqui nos comentários se você acha que o Luizito Soares vai guardar um, dois, três gols nessa estreia de campeonato na Recopa Gaúcha que você está achando e vamos agora para as informações. Além de Bruno Vini, Reinaldo Kahneman e também Pepe, agora a gente tem mais três registros do Grêmio no Boletim Informativo Diário da CBF. O lateral Fábio também está registrado, Luizito Soares e também Felipe Carbagio. Então o Grêmio já fazendo essa projeção e bem de acordo com o que disse Paulo Calef em relação ao Cristaldo. Ele disse que por conta de pendências em relação ao Huracan, ele provavelmente ficaria de fora desse primeiro momento da Recopa Gaúcha, mas para o jogo contra o Caxias no próximo sábado o Cristaldo já deve estar à disposição. Então o Luizito Soares está assim liberado e vai estrear pelo Grêmio contra o São Luís. O Grêmio tendo então essa projeção da maioria dos reforços já registrados, o Grêmio contratando ao todo 10 nomes e já tendo então a grande maioria deles em registro para atuar contra o São Luís. O Luizito Soares vai sim jogar, foi confirmado pelo Renato. O Portalupe também disse sobre a boa relação que ele tem com o jogador e disse que a minutagem vai depender do atleta, ele não deve atuar os 90 minutos e a minutagem vai depender do nível de conforto do Soares durante a partida. Agora registrado oficialmente e a gente quer agora saber a sua opinião aqui no Portal do Grêmista, sem mais delongos. Coloque aqui nos comentários qual é o seu time ideal para o Grêmio para começar essa temporada de 2023 já na Recopa Gaúcha. Sem Cristaldo, mas com esses nomes já registrados. A gente te convida a se inscrever aqui no canal e deixar nos comentários a sua opinião e acompanhar esse jogo com a gente aqui no PG amanhã. Grêmio e São Luís você acompanha ao vivo aqui no YouTube do Portal do Grêmista. Um abraço pessoal, se inscrevam por aqui e até a próxima. Agora ficou muito mais fácil para os gremistas ficarem atualizados sobre o Imortal Tricolor, aplicativo Portal do Grêmista, o maior portal de notícias sobre o Grêmio, agora na palma da sua mão.